O meu nome é Rafael Calazans, eu sou agente socioeducativo do Departamento Geral de MD, socioeducativa do Estado do Rio de Janeiro, que é o novo DGAS. E trabalho na unidade de internação feminina, que é o PACGC atualmente. Então, o DGAS hoje, embora tenha tido o último concurso, ele vive uma situação bastante grave do ponto de vista da quantidade de pessoas, de trabalhadores como a gente. Há um déficit muito grande. O agente socioeducativo, pelo que preconiza ali, ele é o trabalhador de ponta num processo em que o departamento é desafiado, que é de ressocializar. Então, cabe ao agente as atividades terminais, como, por exemplo, o transporte adolescente, escoltas, e lá pela integridade física dos adolescentes. O DGAS está militarizado porque a política do Rio de Janeiro pública é militarizada hoje em dia. Aí você abre o jornal, se compara o orçamento do Estado, que ele destina, por exemplo, à segurança pública e não destina, por exemplo, à educação, à saúde. Esse é um problema que resolve? Eu acho que não, porque você vê o histórico disso daí, desde que você pode perceber, dos anos 90 para cá, o investimento na segurança pública, ele é um dos maiores. E não resolveu, pelo contrário, aumentou. O DGAS está super lotado, a unidade é violenta. Todo dia, agente agredido, adolescente agredido. Agente que é morto, adolescente que morre. Qual é o efeito disso? É eficiente? Vamos parar para pensar um pouco. E o que você vê, cada vez mais, é uma generalização do Estado de insegurança, de medo e de ódio. E é claro que é assim. É compreensível que seja assim. Porque você pega, por exemplo, hoje, unidade super lotada, com falta de recursos, com calor, com precarização das condições físicas e estruturais, isso dá raiva, dá ódio de viver numa situação dessa, dos dois lados. Então, é um caldeirão que todo dia ele vai, 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 quando borbulha, aí tu tem que abaixar um pouco do fogo, aí depois abaixa, depois vai, borbulha de novo. Ou seja, você vai sempre inteiro apagando chama. Como você quer discutir direito à vida num ambiente desse? É impossível. Isso daí, cara, você vê, por exemplo, no presidente da Câmara. O presidente da Câmara, que é ligado a uma bancada, cujo líder fala, vinde a mim as crianças, quer prender criança. Só que eu acho, cara, que é muito complexo, né, a questão do ato infracional. Até porque, né, você vê que a maioria daqueles moleques que estão lá dentro, lá, eles não sabem fazer nada, a não ser a própria violência. Né, então, tudo, pedir já é no grito, né, já é ofendendo, porque sempre foram ofendidos, né, a vida inteira, né, se cobram, se xingam, é que matam, porque desde que nasceram, eu vi dentro da casa deles, assim, isso acontecendo, nas práticas cotidianas. Né, é necessário você encarcerar para você dar acesso aos direitos, que é isso que o DGAS faz. Né, você pega o menino, coloca dentro de uma situação fechada, para ele, preso, ter acesso, por exemplo, à saúde, à educação, ser matriculado no EJA, no SEJA, olha que contradição. Né, aí você vê falar assim, tá vendo lá, tá roubando, tá matando, porque o estado dá pão, dá, 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 dá comida. é bárbaro, é isso mesmo, né, essa é a barbárie, né, o garoto, desde pequeno, ele vai comer no DGAS, porque não come na rua, e é DGAS, e rua, DGAS, e rua, essa é a barbaridade. Né, essa é a constatação, né, que a assistência a esses moleques, que tá conduzindo a sua morte, porque o limite da assistência hoje, do que o estado presta, é que ele conclua o seu ciclo, fúnebre, né, de abrigo, DGAS, esse ápice, no caminho não morrer, e depois, e aí vai, aí vai, aí vai, aí é a gestação do monstro, né, o estado cria o seu monstro, pra ele próprio matar. O estado cria o seu monstro,